O que nós estamos fazendo nesse momento, nós estamos passando de bancada em bancada cada um dos candidatos, dos alunos, e a gente dá cinco minutos para cada um deles explicar seu experimento, depois tem algumas perguntas, e a gente vai avaliando vários critérios para depois somar e fazer a classificação geral, uma espécie de competição. Eles me convidaram para fazer parte da comissão julgadora, então, que nesse momento está ali avaliando aquela menina cujo experimento é fazer açúcar a partir da cana-de-açúcar. Mas eu fiquei muito impressionado com alguns alunos que eu conversei com a qualidade do trabalho deles, qualidade do trabalho, tanto em termos de planejamento, execução, como também em termos de capacidade de argumentação. Tenho aqui um pesticida na base de Margoza, e essa pesticida não mata o predador. Então, que é diferentemente de algumas pesticidas que quando são pulverizadas, acabam matando uma série, uma série de espécies, de animais que se encontram na mesma planta, é verdade. Surpreendente para um aluno de ensino secundário, que são adolescentes. É claro, teve uma grande seleção aqui, estão os melhores, mas tem trabalhos muito interessantes, originais, inclusive, que poderiam até ser publicados.